Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como anilhar a suave. Eu tô com uma anilha aqui, ó. Ela vem escrita aqui, as coisinhas, né? E eu tô com um filhote de agaporn no ninho. A gente vai ver como colocar essa anilhazinha no pezinho deles. Vamos? Esse aqui, ó, é um agaporn. Ele tem que tá de sete a dez dias pra poder anilhar. Cuidado pra não colocar anilha de ponta cabeça, tá, gente? Porque depois não tem como tirar. Você vai ver, ó, que ele tem quatro dedinhos. Você vai pegar esses três primeiros e colocar pra frente e o maior pra trás, ó. Segurou. Vou conferir aqui, pra ver se tá de ponta cabeça. Você vai passar os três dedinhos aqui. E puxar a anilha pra trás. Lembrando que ele tem que tá de sete a oito dias de vida. Você vai devagarzinho, ó. Ele vai passando. Chegou aqui, fica o dedinho dele pra trás. Você tem que puxar esse dedinho pra frente, tá? Eu vou precisar de um negocinho pra poder puxar ele pra frente. Pera aí, dá um stop. Eu peguei um palito de dente, agora eu vou tirar o dedo dele aqui, ó. Você arrisou o nosso lado. Certo? Se vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau.